Onde a boa disposição e a energia contagiam qualquer um. É a vez da professora Vera Bem-vindo da Academia de Dança subir ao palco. Mas a turma é convidada do Centro de Ginástica, Rítmica e Dança, Agostinho Ferreira, a turma de Fake e Jazz V-Motion. Onde a boa disposição? 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 A boa disposição?